Música 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 Cantando-se a rodar por vós, que sempre é Deus por nós. Cantando-se a rodar por vós, que sempre é Deus por nós. Cortei-nos deus sociais, o pecado do mundo, é a luz do céu, é a luz do céu, é a luz do céu, é a luz do céu. Cortei-nos deus sociais, o pecado do mundo, é a luz do céu, é a luz do céu, é a luz do céu, é a luz do céu. Cortei-nos deus sociais, o pecado do mundo, é a luz do céu, é a luz do céu. Cortei-nos deus sociais, o pecado do céu, é a luz do céu, é a luz do céu. Cortei-nos deus sociais, o pecado do céu, é a luz do céu. Nosso Filho, Senhor Nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos para a igreja, irmãos e irmãs, acolher a Palavra de Deus no meio de nós, cantando Aleluia. Sanda Luzia de Bolsonaro TV, destacando Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Trata Luzia de Bolsonaro, Senhor, grita as minhas minhas, toda a paz, a vida, a salvação, amém, nosso Filho. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marco. Glória a nós Senhor. Capítulo 10, Evangelista Marcos, versículos de 6 a 9. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Zordão. As lutidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E Ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pôr-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse-lhes, foi por causa da natureza do vosso coração que Moisés lhes escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, desde os seis homens e mulheres. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Rádio da salvação, prometido direto do lado da Catedral, quarta noite do novenário, em honra da nossa padroeira de Santa Luzia. Santa Luzia de Bolsonaro TV, direto da Praça Vigária. Queridos irmãos, caríssimas irmãs.